Os meus amigos antigos, colegas de trabalho, os locos de Cercé do Pai e aqui os meus colegas do Alto de Música, quando passaram uma gracinha, vamos tentar tocar aqui uma musiquinha que alguém conhece. Ok? Essa música é para das mulheres, é dedicada a todas as mulheres, lembra-se que amanhã então é uma rosa para vocês. Música Um dia de verão, uma macra e a barama, assim a nos sobrarão. Música Viu uma moça a chorar, de grandes perguntas, por que choras poeta? Música 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 Música